Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A Polícia Rodoviária Federal divulgou agora à tarde os dados da Operação Semana Santa. A redução no número de acidentes nas rodovias federais foi de mais de 20%. E o repórter João Pedro Neto tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Olá, João Pedro. Boa tarde mais uma vez. Oi, Roberto. Mais uma vez, boa tarde a você e a todos que nos assistem. Exatamente isso, Roberto. Foi uma redução de 23% no número de acidentes registrados nas rodovias federais do país no feriado da Semana Santa. Nos quatro dias da operação, a Polícia Rodoviária Federal contabilizou 854 acidentes contra mais de 1.100 registrados no mesmo feriado do ano passado. E aí essa queda nesses indicadores, nesse indicador aí do número de acidentes, refletiu também em uma redução de outros índices. Foram aí 905 feridos e 70 mortos, números menores também do que os registrados no mesmo feriado de 2017. A Polícia Rodoviária Federal também aplicou aí cerca de 100 mil autuações durante a Operação Semana Santa, sendo que 760 condutores foram autuados por dirigirem sob o efeito de álcool. Foram apreendidos ainda cerca de uma tonelada de maconha, mais de 20 quilos de cocaína, além de armas e munições. Esses são os principais dados aí do balanço da Polícia Rodoviária Federal sobre a Operação Semana Santa. Roberto, com você. Tá ótimo, João Pedro. Muito obrigado pelas informações. A Lei Rouanet é uma das formas de apoio financeiro a projetos culturais no Brasil. Ela permite que pessoas físicas ou jurídicas apliquem parcelas do Imposto de Renda em patrocínios a propostas aprovadas pelo Ministério da Cultura. Com o apoio da Lei Rouanet, artistas de todo o país aliaram a tradição do artesanato à modernidade da internet. Em um portal, expõem e vendem os trabalhos diretamente aos consumidores. O artesanato é o fruto do saber que passa de geração a geração. No caso de João, o dom foi herdado da avó materna, Dona Maria Juventina, que desde novinha já trabalhava com a palha de carnaúba. Aos 13 anos, ele descobriu o gosto pelas tramas. Aos 20 anos, João viu potencial neste capim. De lá para cá, virou o mestre na arte de trançar. Seus trabalhos ganharam as galerias dos Estados Unidos e de países da Europa. Mas João quer muito mais. É o único lugar do planeta Terra que se faz artesanato de capim colonhão, distrito federal e em torno de Brasília. Então a gente tinha que tornar esse capim, culturalmente, uma referência dessa região. Para que outros estados, para que outros países não viessem a pegar uma coisa que pertence ao pessoal de Brasília e de entorno. E essa possibilidade surge agora com a implantação de um portal na internet, financiado com recursos de incentivos fiscais da Lei Rouanet. João é um dos artesãos cadastrados nessa página, que reúne mais de 100 grupos e associações de artistas como ele. A página na internet traz orientações para comerciantes que atuam no setor como combate ao trabalho infantil, uso sustentável dos recursos naturais e a remuneração justa dos artistas. Neste portal, os mestres artesãos promovem a venda direta dos produtos numa aliança entre a tradição do artesanato e a modernidade da internet. Existe a questão do artesanato no Brasil, a gente sabe que isso é notório. E essa plataforma vem justamente modificar esse modelo de trabalho que existe no Brasil. Porque vai valorizar o trabalho do artesão, vai colocar o artesão diretamente ligado com o cliente em qualquer lugar do mundo, não é só do Brasil, é do mundo. E vai valorizar o nosso artesanato brasileiro. Para conhecer o trabalho de artesãos como o João Gomes, basta acessar o endereço que aparece aí no seu vídeo. E em entrevista exclusiva ao portal do Palácio do Planalto, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, comentou sobre a melhora econômica, a queda da inflação e a importância das reformas para o progresso do país. Todas as reformas mudaram a confiança na economia. Quanto antes só se falava em recessão, agora se almeja um crescimento mais forte. A economia estava caindo 3,5% e agora está subindo, está crescendo em torno de 3%. Nós do Banco Central tivemos a determinação de buscar as metas de inflação, no começo sendo um pouquinho mais incisivos, mais duros, mas depois a inflação caiu e hoje ela está abaixo de 3%. Se a economia recupera, se a economia volta a crescer, se a inflação está baixa, se o justo ou o baixo favorece o investimento. Agora, precisa também olhar para o futuro no médio e longo prazo e acreditar que esse caminho vai continuar. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.